Hey, não fica assim Solidão não vai trazer A solução pro seu sofrer Não, não há razão Pra viver tão triste assim Existe alguém Que sofreu no seu lugar Acredita Ele é vida Não, não estou aqui Pra fazer A sua cabeça Mas pra dizer Que nem tudo se perdeu Acredita Existe um Deus Ele vai Acredita Nesse amor Maior Que sofreu Amém 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 Amém